Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer aquilo que lhe abraça. Eu sou pequeno, falho, mas Ele é Deus. Você sabe que se todo dia a gente amanhecesse o dia dizendo assim, olha, Deus é tudo na minha vida. Ele é Senhor da minha vida, Ele sabe aquilo que eu devo fazer, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu quero convidar você a fazermos um programa hoje de entrega mesmo, sabe? Entrega diante daquele que é o Senhor da nossa vida. Eu quero agradecer também, a Alice mandou livros maravilhosos da Fátima Flore do César. Que coisa, eu estava lendo, ela vai tratando com profundidade sobre psicanálise, psicologia, o entendimento do ser humano. E eu fiquei muito feliz mesmo, viu? Muito obrigado, Fátima Flore do César. E meus parabéns, hein? Seus livros realmente são densos. Livros que a gente lê, eu li esse aqui, ó, Psicanálise dos Casos Difíceis. E eu vou começar a aplicar aqui no nosso programa. Então, muito obrigado, Alice, por ter me feito conhecer a Fátima Flore do César. Muito obrigado, tá? Eu recebi uma cartinha linda. E a cartinha linda... Quer ver? Olha a delicadeza, gente. A Delight mandou para mim. E ela falou assim, Delcides, eu estou mandando um cartãozinho junto do Dia dos Pais. Mas eu olhei o cartãozinho e falei, nossa, é feito à mão. Aí na cartinha, ela vai me explicando direitinho como é que faz toda a técnica. Mas não é só isso. No finalzinho, ela disse assim, um dia eu ouvi você falando que gosta de fazer um arrozinho, arroz vermelho e tal. Delcides, vou te mandar a receita. Mandou receita de como fazer o arrozinho que ela faz. Mas é muita fofura, né? Que coisa delicada, meu Deus do céu. Então, muito obrigado, viu? Adelaide, muito obrigado. Eu li sua cartinha e vou guardar com muito carinho. Seu cartãozinho, então, Deus lhe pague, tá? Muito obrigado. Essas delicadezas, minha gente, que vão fazendo também a vida da gente ficar uma vida mais cheia de amor, né? Carinho é sempre bom. Falando em carinho, falando em amor, Ele é o carinho, amor em pessoa, né? A minha mãe assiste o programa e fala assim, Mas como a gente passou a conhecer mais Ele? Como a gente ama Ele? E de fato, porque aqui ele tem mais tempo para ir revelando o coração, para ir falando das coisas que ele vive, das coisas que ele aprendeu ao longo da vida. Dom Fernando Antônio Figueiredo, nosso pai espiritual. Bispo emérito da Diocese de Santo Amaro e presidente do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, o Embraque. Dom Fernando, seja muito bem-vindo, bom dia! Bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. E quero agradecer aquela receita do arroz. Porque talvez nós tenhamos um arroz semelhante um dia aqui. Eu vou fazer o arroz e nós vamos fazer um almoço e nós vamos convidar o Dom Fernando. Dom Fernando, o senhor vai assim, se aventura lá na cozinha a fazer alguma coisa ou não? Eu sou a nulidade. Eu sou a nulidade na cozinha. Nada, 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 nada. Eu vou te contar, eu não vou contar a história porque é um pouco longo. Um dia no convento, em Petrópolis, eu ainda era estudante, e o superior da casa, o cozinheiro, faltou e ficou no período da tarde, a esposa dele estava aduentada, então disse, olha, vou pegar um frade para ir à cozinha e cuidar do jantar. E falou, Frei Fernando, o senhor podia ir para a cozinha? Eu falei, eu vou, mas não entendo patabina. Não, não precisa, é só esquentar, é só esquentar. Falei, tá bom, é só esquentar. Cheguei lá, tinha um panelão, porque eram 120 frades, nós éramos no convento. Meu Deus! Um panelão assim, que era uma sopa doce. À noite, nós tínhamos o costume de tomar sopa doce. Então era um panelão assim. Eu cheguei lá, olhei, experimentei um pouquinho, pus assim na mão, falei, Madre Santa, está frio. Como? Mas também na água, estava em banho-maria, né? Falei, na água. Então tirei do banho-maria e pus direto no fogo. Estava lá. De repente, eu vejo um fiozinho marrom. Não era o meu hábito, não. Um fiozinho marrom que foi subindo. Falei, ai, mais libergote, isso daqui pegou no fundo. E lembrei-me de minha mãe. E quando o feijão acontecia isso, ela disse, não mexa, tire por cima. Eu falei, ah, não vou mexer. Pus outra vez na água, pus em tirinas, tirinas, e pus depois para a credência, para os frades. Falei, e agora, se eu falar que ficou, ninguém vai comer de jeito nenhum. Então eu falia, olha... Ficou bem quietinho. Não, falei, sopa de canela. E todos comerem aquela sopa e vieram elogiar. A sopa de canela estava deliciosa, era a sopa queimada. Só depois de uma semana, que falaram, olha, eu podia ir lá fazer a comida, para preparar a sopa de canela, era a sopa queimada, meus irmãos. É esse o grande cozinheiro que eu sou, está vendo? Ô, D. Fernando, então agora eu me atrevo a fazer o arroz com muita tranquilidade. Depois dessa, eu estou à vontade na cozinha. Olha, dona Adelaide, a senhora viu que agora assumimos o compromisso de fazer o seu arrozinho. Obrigado, viu? É o arrozinho roxo da dona Adelaide. Olha, a gente está falando aqui, né? De, assim, ir para a cozinha, fazer os trabalhos mais simples. Eu vou trazer a história de um homem extremamente simples. Simples, humilde. Maximiliano Koube. Por que eu estou trazendo essa história? Olha, porque dia 14, né, é dia dele. E a gente celebra esse grande santo. Só que, para você que está em casa, o que é que significa esse grande santo? Por que é que esse grande santo, ele se tornou tão famoso, assim, no mundo? Tanto assim que tem obras hoje de caridade, de evangelização, de comunicação, baseados na espiritualidade dele. Vem cá, vamos conhecer um trechinho de um filme que conta a história dele. Vai. Satanás controlará o Vaticano. O Papa será um escravo de Satanás. Nunca vou esquecer as palavras dos cartazes na praça de São Pedro. Este pequeno W significa a nossa vontade. E este grande W é a vontade de Deus. Uma vida de fé. Ele não conseguiu nos convencer de ir para a lua, então ele agora espera que a gente publique um jornal. Obrigado. Um exemplo a seguir. Uma história sobre coragem, superação e fé. Meu objetivo é estabelecer a missão no Japão e em seguida na China e na Índia. Freikoube veio ao Japão em 24 de abril de 1930. Não deveria ser fixado com parafusos? Não, pra quê? A batalha vai começar. A vida do santo que foi além de seus próprios limites e mostrou que o amor supera todas as fronteiras. A biografia de um santo dos nossos tempos, que viveu a vontade de Deus e morreu num campo de concentração para salvar um pai de família. Colocou a mão aqui no meu ombro e diz, esperança, somente esperança. Duas Coroas Nossa, São Maximiliano Colby. Você conhece a história, né? Você que está em casa, você conhece a história. O Dom Fernando, como é mesmo? Ele foi para um campo de concentração e ali me parece que ele assumiu o lugar de um prisioneiro que seria morto. Era um pai de família. Um pai de família. Ele viu que um pai iria ser morto e ele então se ofereceu para ficar no lugar dele, ser morto no lugar dele, para salvá-lo. Pensou nos filhos, por exemplo. Pensou no filho, na família, etc. E ele então, no amor a Deus, a devoção dele é enorme. Você pode ver que em todos os momentos há sempre uma imagem da Imaculada Conceição. Sim. Ele tinha uma devoção a Nossa Senhora enorme, a Imaculada Conceição. E ele, na sua devoção à mãe e por intermédio dela, ele oferecia a sua vida nas mãos do Senhor. A vida dele era o Senhor. Olha lá, outra vez esse quadro belíssimo. Exato. Nossa Senhora, ele oferecendo sua vida a Deus e aí ofereceu em benefício daquele homem. Foi martirizado, né? Dom Fernando, eu estava lendo uns trechinhos assim da história, né? E eu vi um detalhe que foi, assim, me chamou muito a atenção. Que ele, assim, foi jogado lá numa cela e não davam mais comida nem para ele nem para os outros prisioneiros. Só que durante vários dias eles ficaram louvando a Deus, agradecendo a Deus, mesmo naquela situação e já sabendo que a morte viria. Por isso que ele se tornou um grande santo da igreja. Ele escolheu a morte, ele escolheu, na verdade, a vida, né? Em 2016, o nosso Papa, foi o Papa Francisco, né? Que rezou na cela de São Maximiliano Colbi. Tem até a foto aí, ó. Você está vendo agora. Ele entrou na cela e rezou no mesmo lugar onde Maximiliano Colbi passou os últimos dias. Minha gente, está só começando o programa de hoje, promete. Você sabe que daqui a pouco vamos ter a bênção dos pais, pelas mãos ungidas do nosso pai espiritual, Dom Fernando Figueiredo. Vem comigo, vamos lá, vai! Eu estava falando agora, né? Os últimos dias de Maximiliano Colbi lá na prisão e praticamente, sim, abandonados. Só que ele sem alimento e ia confortando aqueles corações com a boa música e ao mesmo tempo com as orações. Mas você sabe que o tempo passou e ainda hoje há quem faça trabalhos assim. Olha esse capelão, que coisa bonita. Vem comigo, vamos lá. Padre Erick Venó Eiffel sabe como cuidar de quem tem mais necessidades espirituais. Venó Eiffel foi um voluntário com os pequenos irmãos pobres durante seus anos de estudante e hoje é o capelão de uma prisão no oeste da França. Se o seu coração te condena, saiba que Deus é maior do que o seu coração. Tendo essa passagem como inspiração, o padre já está há oito anos se encontrando com prisioneiros para confortá-los e descobrir neles por trás de seus atos sórdidos o traço da sua dignidade de filhos de Deus. Padre Erick, que se vê como um derramador de graça, compartilha alguns testemunhos comoventes de que é possível se livrar do passado para renascer em Deus. Um dos prisioneiros conta a experiência que teve ao conversar com o padre. Fui à capela conversar com ele e contar tudo o que tinha feito. No final ele me disse, em nome de Jesus eu te perdoo por todo o mal que você fez. E eu chorei. O padre curou meu coração e minha alma. Senti que estava em um mundo novo. Deus, em toda a sua misericórdia, acabava de me receber de braços abertos. Padre Erick Venon Eiffel é um cristão que muda o mundo. Forte isso, né? Não esqueçamos que Santo Agostinho dizia que Jesus veio para perdoar. A encarnação ele definia como esse perdão. Aquele que foi se confessar, portanto aquele que reconhece seu pecado, pede perdão, já está penetrando nele o perdão de Jesus. E quando entra o perdão de Jesus, vida e vida nova. Ele nasce de novo, nasceu de novo. O padre Jorge lá em Piracicaba, o paroco, quando eu era criança, ele tinha uma frase que eu não entendia na época, depois eu vinha a compreender. Ele dizia assim, lá onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça divina. Vamos pedir pelos nossos pais, pais vivos, pais falecidos. Vamos pedir a bênção pelas mãos ungidas do nosso bom Dom Fernando. Pedir que Deus, a sua bondade misericordiosa, derrame bênçãos e graças no seu pai. Você que é pai, sobre você, os pais falecidos, estejam sempre mais no coração do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Meia-noite, missa hoje. Sem dúvida. Obrigado. Que Deus abençoe e protege. Vamos trazer a intenção dos pais à meia-noite, pode ser? Exatamente. Então, vamos convidar também todo mundo a entrar em contato com a gente. Depois, no finalzinho do programa, eu deixo um telefone. Dom Fernando, muito obrigado. Deus abençoe e abençoe a todos e a Dona Adelaide. Dona Adelaide, arrozinho roxo. Arrozinho roxo. Eita, coisa boa. Dona Adelaide, está vendo? Super lembrada. Imagina a felicidade dela. Ela vai dar o cêndis. Deus abençoe você, viu? Que está em casa agora, nos acompanhando. Você que está em casa, pedindo bênçãos, graças aos céus. À meia-noite, nós vamos ter a missa aqui pela Rede Vida, no programa Conta Comigo. E o Dom Fernando vai celebrar. E ele vai trazer os nossos pais e a intenção dos nossos pais. Missa especial com o Dom Fernando, hoje, a partir da meia-noite, aqui pela Rede Vida. Vamos lá. Ó, eu, na primeira parte do programa, falei sobre São Maximiliano Colbi. Agora, nessa segunda parte, eu quero falar sobre a Quaresma de São Miguel. Sabe que a partir do dia 15, agora de agosto, nós vamos começar a Quaresma de São Miguel. Quem vai conduzir os trabalhos é o Padre Felipe Mirapalheta. E esse Padre, assim, de um coração bonito, sabe? Estou conhecendo o Padre agora. Mas, tem já aí algum VT desse trabalho que está sendo preparado? Vai lá, porque você vai viver comigo a partir do dia 15. E você vai acompanhar aqui pela Rede Vida. Vai lá. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo o Padre Felipe e hoje eu estou aqui para lhe fazer uma pergunta. Você é devoto ao seu anjo da guarda? Tem o costume de se recomendar a ele durante o seu dia? Conhece as histórias e aparições de São Miguel Arcanjo? Não? Muito bem. Então, eu quero fazer um convite para você. A partir do dia 15 de agosto, aqui pela Rede Vida, vem rezar comigo a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Eu te espero. Você vai fazer aqui pela Rede Vida a Quaresma de São Miguel. Mas a gente vai entender um pouquinho mais o que é essa Quaresma, onde que ela surgiu, por que que ela está cada vez mais sendo difundida por esse mundo afora. Mestre em Teologia Sistemática, com pesquisa em Angelologia, bíblica pela PUC, Rio Grande do Sul. É sacerdote da Diocese de Novo Hamburgo. Padre Felipe. Padre Felipe, seja muito bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Adalcísio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Padre, quando a gente fala sobre Quaresma de São Miguel, nós estamos falando de algo assim que é recente, é algo que é uma devoção recente ou já remonta aí os séculos? Não, ela... quem começa essa Quaresma de São Miguel é São Francisco. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Aí nós estamos no ano de 1100. Exatamente. Mais ou menos isso. Mas agora, nesses últimos anos, tem se notado, ao menos aqui no Brasil, uma difusão imensa dessa devoção, dessa prática de oração, o que é muito bom espiritualmente falando, devocionalmente falando, uma riqueza enorme. Padre, quando a gente fala sobre Quaresma de São Miguel, a gente está pedindo o quê? É a proteção de São Miguel? A gente está pedindo a intercessão de São Miguel? O que a gente está pedindo a São Miguel? Veja, quando o Francisco usa o termo Quaresma, ele já está fazendo uma referência àquela Quaresma litúrgica que nós vivemos. Quarenta dias. Quarenta dias. Mas veja, a Quaresma, quando nós vivemos o período da Quaresma, qual é a grande chamada desse período? Convertei-vos. Convertei-vos. Crede no Evangelho. Isso. Penitência. Penitência, oração, esmola, jejum, mudança de vida. Então, quando ele diz assim, vamos fazer uma Quaresma a São Miguel, ele estava falando o quê? Vamos fazer um período de batalha, de combate, de mudança de vida, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo. Então, a sacada de São Francisco foi 100%. É tanto assim que sobrevive mil anos de tempo. Exatamente. E nós aqui na Rede Vida, com a ajuda do Padre Filipe, a gente vai trazer todos os dias esse momento especial de oração, de encontro com a Palavra de Deus também. Porque essa devoção está muito ligada à Palavra de Deus. Deus se revela através dos anjos. Tanto assim que quando Deus quis se revelar à humanidade, trazendo o seu filho, foi dizer ao anjo, vai lá e anuncia à Nossa Senhora, anuncia à Maria, aquela menina lá, que ela vai ser mãe, que ela vai ser mãe do meu filho, mãe do Filho de Deus. Essa pedagogia de Deus e se utilizar dos anjos para fazer com a gente esse contato, isso pode acontecer ainda hoje? Isso acontece ainda hoje. Claro, não de formas extraordinárias, como aconteceu com a Virgem Maria, com São José ou com outros santos ao longo da história, né? Mas diariamente os anjos nos acompanham, né, Dalsides? Essa presença angélica na nossa vida, ela é real, pode não ser consciente por conta da nossa vida ou da maneira como vamos lidando nossa espiritualidade. Muitas vezes nós não temos consciência dessa companhia, dessa santa companhia. Mas na medida em que nós vamos compreendendo com a devoção, aprofundando nossa intimidade com o nosso anjo da guarda, nós vamos nos dando conta, né, em pequenos sinais dessa presença de Deus através dos anjos. Ô padre, eu vou pedir, se daqui a pouquinho o senhor pode explicar para a gente. A gente tem uma imagem muito linda. É belíssimo. E a gente vai fazer o simbolismo de acender essa vela ao lado da imagem de São Miguel Arcanjo. Mas eu vejo, por exemplo, ali, ó, uma espada na mão. Eu vejo um escudo e parece que ele está vestido de soldado, né? Uma armadura, né? Uma armadura. E nos pés, a gente está vendo ali, ó, ele está pisando no mal. Eu queria um entendimento desses sinais todos que envolvem essa devoção. E já vou aproveitar para perguntar se é assim mesmo. Se é assim que a gente deve imaginar São Miguel ou é apenas um sentido simbólico? Qual que é a mensagem que está sendo transmitida através de uma imagem como essa? Já, já, a explicação da imagem de São Miguel Arcanjo. Vem. Bonito isso, hein? É. Você sabe que eu vou ficar aqui só tendo a aula que o padre vai trazer para nós. Padre Felipe, primeira coisa que eu vou perguntar é a questão das asas. Por que é que a gente tem essa ideia, por favor? Por que é que a gente tem essa ideia de que os anjos têm asas? É, a primeira coisa que a gente precisa entender, Dalsfides, é que quando a gente representa os anjos de alguma forma, isso é uma maneira simbólica para a gente entender a sua natureza. Ok. Então vamos lá, os anjos são seres espirituais, certo? Então o anjo não tem corpo, não é como nós, né? Então toda vez que alguém viu algum anjo, São Tomás de Aquino vai dizer, de tal forma o anjo afluiu, direcionou sua força para que então aquela pessoa, vamos dar o exemplo de Nossa Senhora e São Gabriel, pudesse através dos seus sentidos captar a presença e compreender. Então o anjo em si não tem corpo, materialidade. Ok. Mas através da graça de Deus, da sua força, se manifesta assim. Nas suas manifestações sempre tem algo de simbólico. E a igreja sempre usou o símbolo para evangelizar, para explicar, para catequizar. Por que que se coloca duas asas nos anjos? Essas duas asas, elas significam, de modo geral, a inteligência e a vontade dos anjos. Opa! Então, as asas têm um simbolismo. Um símbolo. Vontade. Inteligência. Inteligência. Todo anjo tem vontade e inteligência. Vontade e inteligência. Nós, seres humanos, então, também somos parecidos. Da mesma forma. Só que a nossa inteligência e a nossa vontade está, obviamente, vinculada à nossa carne. Materialidade. Nossa materialidade. E por que asas? Porque a vontade e a inteligência dos anjos, ela é alada. Ou seja, ela se expande porque não tem a materialidade. É uma inteligência e uma vontade mais livres, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, as asas. São Miguel, de modo particular, ele é sempre representado como um soldado. Certo? Essa armadura. Você vê uma armadura, um escudo, uma espada. Muitas vezes é representado como uma lança. Alguma arma, vamos dizer assim. Armas. Armadura. O que não tem nada a ver com violência. Exatamente. Exatamente. Quando São Miguel é representado como um soldado da Alcides, significa que esta luta, que este combate, é um combate na humildade. Perfeito. É um combate na virtude. É um combate na mansidão. São Miguel, ele é, veja aqui, uma tiara, príncipe, comandante, porque o mais humilde. Entendi. Veja bem, é o grande arcanjo que comanda as milícias celestes porque é o mais forte, pensamos. Não, não, é porque é o mais humilde, o mais obediente, aquele que de fato, o significado do nome. Quem como Deus? Isso é muito bacana. Os anjos possuem um nome cujo significado identifica o ser. O ser daquele anjo. A humildade, a obediência, a fidelidade. No combate contra o demônio, ele pergunta quem como Deus? E aí o vence por esta humildade. Então, todas essas armas, toda esta aparência bélica, simboliza este combate interior contra o pecado, contra a soberba, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Esta é a guerra de São Miguel. E nós vemos ali, no chão, caído por terra. Sempre representado o mal de alguma forma. Às vezes é um dragão, às vezes é uma figura como esta, representando Satanás, o demônio. Às vezes é uma cobra. Então, algum símbolo que represente o mal, seja o pecado, o mundo ou o demônio. Isso tudo cai por terra. Isso tudo é vencido pelo poder dado a Ele, pelo poder dos céus. 11 horas e 43 minutos. Como é gostoso a gente se aproximar do entendimento dessa devoção. Manda teus anjos, Senhor, sobre nós. Sobre as nossas casas. Manda teus anjos, Senhor. Realiza a tua obra em nós. Vem com teu poder, tua bondade, Senhor. Tua misericórdia, tua mansidão, nos ensinar a humildade. São Miguel Arcanjo. Rogai, por nós. Eu olho o céu e canto o meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levanta-nos, ó meu Deus. Rogai, por nós. Intercedei por nós. Você sabe que esse programa está me dando uma paz, uma serenidade, uma calma. É a presença dos anjos. E a presença dos anjos sobre você, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama. Vai pedindo a proteção dos anjos. Padre Pio tinha, assim, nos anjos, uma das estruturas mais fortes da sua pregação. Ele falava sobre os anjos e falava com ardor. Pedia mesmo a presença dos anjos, a intercessão dos anjos. Padre Pio e os anjos, você vai conhecer em um minuto. Vem cá. Você sabia que São Pio tinha muita devoção e proximidade com seu anjo da guarda? Confira algumas curiosidades. Ele achava que todos podiam ver seus anjos da guarda. Quando Padre Pio ainda era muito pequeno, começou a ter visões do seu anjo da guarda. Ele pensava que todo mundo podia ver o que ele também via, por isso falava com naturalidade. Em certas ocasiões, o demônio manchava as cartas que o confessor de Padre Pio enviava. E seguindo o conselho do seu anjo da guarda, quando chegava uma carta, antes de abrir, o santo as perdia com água benta e só assim conseguia ler. Anjo tradutor de cartas. Quando Padre Pio recebia alguma carta escrita em francês, o anjo da guarda traduzia. Uma vez, Padre Pio escreveu, Se a missão de nosso anjo da guarda é importante, a do meu com certeza é maior, porque também deve ser professor na tradução de outras línguas. Falava com outros anjos da guarda. Padre Pio repetia aos seus filhos espirituais, Se precisarem de mim, podem me mandar seu anjo da guarda. E não é que isso acontecia mesmo? Por diversas vezes, os anjos de outras pessoas iam até Padre Pio para contar os pecados dos seus protegidos, que tinham um grande desejo de se confessar. Iam também levar pedidos de oração e muito mais. O santo Padre Pio de Piotritina sempre reconheceu e agradeceu a missão do anjo da guarda como mensageiro, e por isso recomendava devoção a eles. São Padre Pio nos ajude a ter uma verdadeira conexão com os nossos anjos da guarda. Olha, sabe que com o Padre Pio eu aprendi isso, e alguém que passou aqui pelo nosso programa recentemente me alertou para isso, e eu não parei mais de fazer dessa forma. Às vezes numa situação assim que eu estou precisando falar com alguém, às vezes a pessoa está, sabe, meio alterada, está difícil. Meu anjo da guarda, fala com o anjo da guarda dessa pessoa, cuida para mim dessa situação, prepara esse coração. Impressionante como isso funciona, meu bom padre. Funciona porque é real, né? Porque está aí, porque o anjo está aí. Tem uma outra história do Padre Pio que me toca bastante a alma, que é numa ocasião em que à noite ele é agredido pelo demônio. Lembrando de São Miguel, do combate. E Padre Pio sofre durante a noite, né? Sofria vexação, literalmente agressões do mal durante a noite. No outro dia de manhã ele sai do seu quarto e se encontra com o seu anjo. E como bom italiano já xinga o anjo, né? Onde é que você estava? Por que não me protegeu enquanto eu estava sendo agredido? O anjo da guarda disse, eu quis, mas Deus não deixou. Perguntou ao Padre Pio, mas por que não deixou? E o anjo respondeu, porque Deus queria que você lutasse. Agrada a Deus te ver lutar. Então veja, mesmo quando o anjo da guarda aparentemente parece não nos atender, há um desígnio divino por trás disso aí, de amadurecimento, de santidade e crescimento. Padre Pio, que o senhor anjo da guarda é fantástico. E agora nós vamos receber a bênção das mãos ungidas do Padre Felipe, que vai estar comigo a partir das 4h15 da tarde, porque nós temos que continuar essa história. Pode ser? Com certeza. Então estenda a sua mão agora, na direção aqui da sua TV, porque nós vamos receber essa bênção como um presente dos céus, presente pela intercessão de Padre Pio e também de São Miguel Arcanjo. Então vamos pedir a Deus que, por intercessão do nosso anjo da guarda, de São Padre Pio de Petriartina, derrame sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, este fim de semana que lembramos dos nossos pais de modo muito especial, sobre cada um dos nossos pais, a bênção, a proteção que Deus os guarde, que Deus os defenda de todos os perigos, de todas as enfermidades e vos leve ao caminho da santidade. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, de todos os nossos anjos da guarda, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Amém. Perceber a presença desse anjo que passa por aqui também, né? Padre Felipe, muito obrigado. 4h15 da tarde, nos encontramos aqui no meu programa, na parte da tarde, para continuar esse assunto, o assunto dos anjos. Eu tenho certeza que você vai entrar em contato com a gente, tenho certeza que você vai deixar sua pergunta. Vamos estar ao vivo, a partir das 4h15, esperando. Ó, as 4h15 da tarde eu vou estar aqui, mas eu vou estar aqui com o Padre Felipe, nós vamos continuar falando sobre a importância dos anjos na nossa vida, e 4h15 da tarde também eu vou te ensinar como é que você faz para deixar o seu nome para a nossa quaresma de São Miguel. Deus abençoe você, 11 horas 57, quase 58, 58 minutos. Deus abençoe você, tchau. Música 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 Tchul, 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 tchul